O meu mar, tu és o Senhor O meu mar, tu és o Teu Criador O meu mar, tu és o amor O meu mar, tu és o Senhor O meu mar, tu és o Senhor Por isso só meu Senhor És meu Deus Por isso só meu Senhor Hino de adoración Por isso só meu Senhor Eres meu Deus Por isso só meu Senhor Hino de adoración O meu mar, tu és o Senhor O meu mar, tu és o Teu Criador O meu mar, tu és o Senhor O meu mar, tu és o Senhor Por isso só meu mar, tu és o Senhor O meu mar, tu és o Senhor O meu mar, tu és o Senhor